Hoje eu estou aqui para responder a uma pergunta que muita gente faz aqui. Pelo amor de Deus, eu terminei um relacionamento e eu estou sofrendo muito. Eu não sei o que fazer. Me ajude a voltar com a pessoa. Vamos lá. Eu sou Cíntia Brunelli e eu vou ajudar você a voltar com alguém usando técnicas de lei da atração. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Antes de passar as dicas, eu preciso dizer algo muito importante. O dia que se planta a semente não é o mesmo dia em que se come o fruto. Você não planta uma semente de tomate na terra e diz Vamos tomate, cresça. Cresça porque eu quero te comer amanhã. Não, você não faz isso. Existe um processo e nem sempre é da noite para o dia. Estamos entendidos? Não adianta ficar paranoico e perturbado dizendo Eu fiz uma técnica de manhã. Eu fiz ontem e não funcionou. Gente, não é assim que funciona. É uma questão de persistência. Você tem que insistir. Tem que colocar atenção, foco, até que aquilo chegue na sua vida. O seu pedido pode vir a qualquer momento, mas isso pode ser em dias, em semanas ou até em meses. Tudo depende da energia que você está produzindo, a energia que você produz e da situação que nós estamos falando. Podemos comparar com uma gravidez. A gestação de um bebê humano leva nove meses, enquanto a gestação de um cachorrinho leva menos de três meses. Cada caso vai levar um tempo diferente, porque é um processo diferente e não adianta ficar ansioso. A pessoa ansiosa não vai produzir bons resultados. Se você é aquele tipo de pessoa ansiosa, que fica contando os minutos, olhando o relógio, esperando a mensagem da pessoa, procurando nas redes sociais, toda preocupada vendo as fotos do outro, não vai rolar. Você precisa se desapegar. Silencie a pessoa das redes sociais. Pare de ir atrás. Se a pessoa terminou com você, é óbvio que ela vai tentar seguir em frente e se distrair. Qual é a dificuldade de você fazer a mesma coisa? Qual é a dificuldade de procurar algo para se distrair? Não fique focando na falta que a pessoa faz na sua vida. Pelo contrário, antes de você ter conhecido essa pessoa, ela não te fazia falta nenhuma. E ela também não faz falta nenhuma para as outras bilhões de pessoas do mundo. Então você pode perfeitamente viver sem essa pessoa. Então, a primeira coisa é parar de focar na falta que a pessoa está fazendo. Pare de ficar remoendo as conversas passadas, em que a pessoa disse que não te queria mais e que estava indo embora. Pare de reviver isso na sua mente. Se você for pensar na pessoa, então pegue os momentos mais felizes que vocês passaram juntos e reviva esses momentos na sua mente. Pense apenas nos momentos felizes. E mesmo que a situação atual seja diferente e que a pessoa esteja em outro lugar, ou até ignorando você, veja vocês bem na sua mente. Lembre-se daqueles momentos maravilhosos que vocês viveram juntos. Isso vai fazer toda a diferença. E também é importante cuidar de você. Ninguém gosta de alguém se rastejando atrás. Ninguém gosta de gente carente. Gente insegura. Gente desesperada. Pessoas inseguras são repelentes. E pessoas seguras e autoconfiantes são extremamente sedutoras e atraentes. Pense nisso. A pessoa não vai voltar para você porque você ficou mandando mensagem sem parar. Insistindo. Ligando. Envolvendo a família e os amigos. Totalmente descompensado. Desesperado. Fora de controle. Não. Pelo contrário. Isso só vai afastar ainda mais vocês dois. Não banque o desesperado. Não queime o seu filme. A pessoa só vai voltar para você quando você estiver bem. É por isso que muita gente relata. Que depois que desistiu. Depois que esqueceu. E que seguiu em frente. Aí o outro voltou. É porque elas tiraram a atenção da falta que a pessoa fazia na vida delas. Preste atenção nessa frase. Tudo que você prende, você perde. Tudo que você solta, você ganha. É um paradoxo. Mas o mundo é cheio de paradoxos. Quanto mais você consegue soltar essa questão. Se desapegando e seguindo a sua vida. Toda melhor as coisas vão acontecer para você. Solta. Desapega. Deixa ir. E vá cuidar da sua vida. Entendendo isso, então, a partir de agora, você vai levantar a cabeça. Vai se arrumar. E vai fazer as coisas que você gosta de fazer. Para se sentir melhor. Não tem outro jeito. Eu gostaria de poder dizer que tem um outro jeito. Mas não tem. A pessoa só vai voltar quando você estiver bem. Então, vá cuidar de você. Vá fazer a sua unha, a sua sobrancelha. Vá hidratar o cabelo. Vá para a academia. Vá para aula de dança, aula de yoga, aula de violão, artesanato, caligrafia. Qualquer coisa. Vá fazer coisas que te deixem feliz. Vá também fazer mais uns cursos que te ajudem a ganhar mais dinheiro. Tendo mais dinheiro, você pode passear mais, viajar, comprar mais roupinhas, cuidar melhor de você. Cuide bem de você. Cuide da sua vida. Se valorize. Cuide da sua energia. Poste fotos felizes. Não para ficar dando recado para alguém. Mas sim para se sentir bem. Não corra atrás de quem sabe onde te procurar. Seja feliz. Busque a felicidade. E o resto vai se encaixar naturalmente. Eu te prometo. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários o que você decide fazer para cuidar de você. O que você vai fazer para cuidar de si mesmo ou de si mesma agora. Escreva. Se você realmente deseja transformar a sua realidade amorosa e trazer aquela pessoa de volta para a sua vida, saiba que dominar a lei da atração pode ser a chave para isso. Imagine ter o poder de atrair novamente o amor, a harmonia e a conexão que você tanto deseja. No treinamento Mestres do Universo você vai aprender exatamente como usar as técnicas de lei da atração para atrair de volta aquela pessoa especial, além de melhorar todos os aspectos da sua vida. Dominar a lei da atração significa mais do que apenas conquistar um objetivo. É sobre transformar a sua energia, sua mentalidade e consequentemente sua vida. Você descobrirá como focar nos momentos felizes, elevar a sua vibração e soltar a necessidade, soltar esse desespero, permitindo que o universo trabalhe a seu favor. Esse treinamento vai te ensinar a alinhar seus pensamentos, sentimentos e ações para que você se torne um verdadeiro imã para aquilo que você deseja. Faça parte do treinamento Mestres do Universo e veja como a aplicação prática e consciente da lei da atração pode não só trazer de volta o amor que você tanto anseia, mas também transformar completamente a sua realidade. A sua jornada para uma vida de abundância, amor e felicidade começa agora. Venha ser um Mestre do Universo e descubra o poder incrível que reside dentro de você. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. E você pode experimentar o treinamento por 7 dias porque ele tem 7 dias de garantia. Então aproveite. O link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar. E tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração para o amor. Até!